A medalha de ouro combina com o Leonardo. O jovem de apenas 20 anos trabalha com joias desde 2012, quando entrou no curso de joalheria do Senai do Rio de Janeiro. Essa medalha aí ele conquistou na maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills. E disputar em países referência em joalheria não foi fácil. Os competidores recebem um modelo como esse e tem que reproduzir a joia. No primeiro dia, o nervosismo prejudicou o Leonardo. Meu coach olhou no meu olho e bota esse joalheiro que tem dentro de você aí pra fora, dá o seu 100%. E foi o que aconteceu, sabe? Eu dei uma virada. A preparação começou quando o Leonardo tinha 17 anos no Senai. E desde março deste ano ele ficou concentrado em Brasília com outros competidores da WorldSkills. Eu competi contra 16 países na minha modalidade. países que são referência, Coreia, Finlândia, Austrália. Números países assim que tem referência, sabe? Que são bons na prática da joalheria. Agora, o sonho do joalheiro é ajudar outros jovens a se prepararem para a competição. Eu quero também ter um grande sonho de preparar novos campeões, de ajudar nesse time aí junto com os experts, né? Junto com esses treinadores brilhantes aí. E aí